Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. E Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, neste universo de construção civil tem um processo, uma etapa muito importante, que é a parte do revestimento da superfície. Olha só que interessante, este lançamento aqui na feira de uma empresa italiana parece um papel de parede ou um laminado ou uma figura impressa para revestir uma superfície, mas nada disso é pintado à mão. É isso mesmo, é uma técnica inovadora e única no mundo que o Ricardo estava me contando. Ricardo, qual é a técnica e qual é o segredo para vocês chegarem em um produto como esse, que é encantador? Na verdade é um produto artesanal que cria uma sensação de tato exclusiva e cria também um ambiente exclusivo. Diferente de outros produtos, tipo papel de parede ou laminado, que são impressos, essa é uma pintura, é feita com máscaras, várias demãos de tinta para se chegar a esse tipo de coisa aí. Cada uma delas tem um requisito especial, mas todas elas não têm o inconveniente de outros produtos que tenham a sua limitação de comprimento. Você pode pintar 10 metros seguidos sem nenhuma demarcação no meio. E a questão da limpeza, né? Porque quando as pessoas pensam em tinta, vou pintar do amor, mas como que é a durabilidade desse material? Esse material, ele não gera nenhum tipo de resíduo, não gera pó, é inodoro. Você pode aplicar com gente habitando dentro da casa. Ele tem uma durabilidade média de 10 anos. Normalmente não se chega a isso tudo, porque o pessoal quer trocar antes disso, né? É perfeitamente lavável e inclusive você pode passar um pano com álcool. Olha só que bacana, resgatar o trabalho artesão, né? Do produto feito com a mão. Olha, parabéns, sucesso. Eu vi, aliás, estou vendo já o sucesso que vocês estão fazendo aqui na feira, vocês estão demonstrando aqui a aplicação, com certeza tem muito mais energia do ser humano quando é feito à mão, com carinho, enfim, com empenho. Parabéns. Muito obrigado, sucesso para você também. Tá aí, a gente continua com mais novidades aqui na Feicom 2014. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização.